Teu olhar Revelou um laço de ternura entre nós Tá no ar Um desejo ardente quando a gente está à sorte Esse amor Tá ficando forte, precisamos acender A paixão Com uma chama viva, vinda do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar, nos amar pra valer Tá em nós O mais forte querer Uma louca paixão Que nos força a viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Teu olhar Revelou um laço de ternura entre nós Tá no ar Um desejo ardente quando a gente está à sorte E esse amor Tá ficando forte, precisamos acender A paixão Com uma chama viva, vinda do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar, nos amar pra valer Tá em nós Mais forte querer Uma louca paixão Que nos força a viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Esse som lançou o grupo Água na Boca Hoje é o grupo Boca Louca Em meados de 1997 É um som também gravado pelo meu padrinho Bilo do Cavaco Helena de Lima também gravou Eu também regravei E é isso Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Apaixonado Chiquinho dos Santos Pra vocês Valeu? É isso Eu vou te amar